Olá, kids e responsáveis do Inventil 4, da Rede Municipal de Educação de Bragança Paulista e a todos que nos assistem. Story Time, a Hora da História, será baseada de Don and Audrey Wood, com o título The Little Mouse, o Ratinho, the Red Rib Strawberry, o Morango Vermelho Maduro, and the Big Hungry Bear, o Grande Urso Esfomeado. O Little Mouse, o Ratinho, é meu amigo. Uma vez, o Little Mouse, o Ratinho, encontrou um Red Rib Strawberry, um Morango Vermelho Maduro. Eu, como boa amiga, quis alertá-lo e perguntei se ele já tinha ouvido falar do Big Hungry Bear, Big Hungry Bear, o Grande Urso Esfomeado, hungry, esfomeado mesmo, daqueles que comem tudinho sem deixar um pouquinho pra ninguém. Bum, 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 lá vinha o Big Hungry Bear, o Grande Urso Esfomeado, farejando, sniff, 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 o Strawberry. Não importava se o Strawberry, o Morango, estava guardado em um pote, na fruteira, na geladeira, no congelador ou as sete chaves. Ele sentia de longe. Bom, mesmo assim, o Big Hungry Bear podia encontrar o Strawberry, o Morango. Então, o Little Mouse, o Ratinho, decidiu cortar o Strawberry ao meio e compartilhar uma parte comigo. Nós dois comemos yummy, delicious. Agora o Big Hungry Bear não vai comer tudo sozinho. Agora é a sua vez de tentar fazer um disfarce para o Strawberry, para o Morango, ou qualquer outra fruta que eu tenho em casa. Use sua imaginação. E lembre-se de tirar foto e enviar para a sua teacher. Tchau, tchau. Até a próxima.